Um artista nato, que aos três anos já canta grandes sucessos da música sertaneja. A minha roupa tá rasgada, nem o caderno penteei. É que eu dormi nessa calça de colchão, eu acordei. Sempre acompanhado do violão, que ganhou de presente do pai, ainda criança. A gente morava em Campo Grande, no 25 de dezembro, dia de Natal, eu escondi o violão debaixo da cama. Uma criança de três anos ainda acredita em Papai Noel, né? E quando ele viu o violão, o sorriso que ele abriu, apesar de não saber tocar, já pegou ali e nunca mais largou. Aqui aos dez, se destaque entre os colegas de classe nas apresentações da escola. Já é sucesso também nas rodas de música com os amigos e a família. Nesse ponto, só falta ganhar o Brasil. E é esse o rumo que ele toma. O dia que vocês estarem bonitos que nem nós, vocês vão ter um cantor de sucesso na mesa. Quando é que você percebeu que ia se transformar num artista? Eu tinha 14 anos de idade. Eu conheci um parceiro nosso lá de Araguari que se chama Cacá. Ele falou, cara, todo mundo gosta de te ouvir cantar, você tem que gravar alguma coisa. Lá ao vivo mesmo, eu e o violão. E aí eu gravei e a primeira música chama Falando Sério. E eu ouvi e falei, rapaz, que troço que tá ruim, bafo isso aqui, deixa quieto, ninguém vai gostar disso aqui não. E quebrei o CD. Só que o rapaz do som tinha ficado com a cópia e jogou na internet. É aí que começa Luan Santana? É aí que começou. A partir daí, a vida do garoto sonhador de classe média começa a mudar. Não é justo dizer que a sua carreira, pra valer, começa literalmente como um meteoro? Ficou sério a partir do meteoro? Ficou sério, ficou corrido, ficou muito melhor depois do meteoro. Durante quatro meses, seguimos seus passos. Tivemos acesso a turnê por cidades Brasil afora. O final de semana é de shows em São Paulo. E a movimentação das fãs começa. Estão em frente ao luxuoso hotel, onde Luan está hospedado. Logo anoitece. Já notícia de que Luan está para sair. Deixa as fãs agitadas. Vamos atrás. Cortando a cidade. Seguindo os passos do artista. Enquanto Luan se prepara, grandes nomes da música sertaneja chegam para prestigiar o músico. Uma noite refleta de estrelas. A dupla Fernando e Sorocaba. Os cantores Zezé de Camargo. Michel Pelot. E outras celebridades. No camarim, os detalhes finais. São duas apresentações para mais de 14 mil pessoas.